Dia Itapipoca, estamos entrando no dia das mães, domingo e a EMA Bolsa está com várias promoções para vocês, filhos e filhos, querem ofertar as suas esposas, as suas mães, venham para cá, para a loja EMA Bolsa. Bom dia, minhas amigas e meus amigos, participam para presente para mamães, olha, as bolsinhas de tactéis, aqueles materiales bem fininhos, maravilhosos, que podem lavar, olha, modelinho, com estojinho para pôr as coisas dentro, olha, bolsa maravilhosa, essa outra com porta-moeda, olha, do lado, todas as cor, viu, preta, todas as cor, se vocês quiserem, nós estamos esperando, eu e as minhas funcionárias, esperando vocês, com muito amor e carinho, viu, para vir comprar, mostra aí, meu amor, bolsinhas da Clip, primeira linha, toda original, viu, muito bem reforçada, muito boa, mostra as outras, toda detalhada, com vários bolsos, do jeito que a mãe gosta, quiser dar presente às mães, só vim para a minha bolsa, então, bom dia, viu, meus amores, bom dia, feliz dia das mães.